Tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais uma edição de HB News. Manda vinha! Hoje vai ser mais um HB News temático, e de novo a gente vai comentar sobre Toy Story 5, porque quer não, esse é o tema do ano basicamente para a gente, porque a gente que é colecionador, a gente que é apaixonado, a gente quer que esse filme aconteça muito, e nada melhor do que a gente estar sempre colocando o hype nas alturas. Mas antes de falarmos de Toy Story 5, eu tenho duas outras notícias para falar para vocês. A primeira é que a Play School, a Hasbro, relançou o Mr. Mike, que é o Play School Rock'n'Robot. Ele foi relançado como Play School Rock'n'Robot. Rock'n'Robot, certo? Karaoke. E o modelo dele é o F3-948, da Hasbro. Ele está sendo vendido em média a R$ 549,00. Você consegue encontrar ele na Casas Bahia, já em lojas americanas e em alguns outros marketplaces. O design alterou um pouquinho, como vocês estão vendo aí na tela. Porém, ele tem funcionalidades. Então fica aí uma opção para quem não quer esperar para ter a versão antigona, ou para quem também quer deixar na coleção por um tempo até ter acesso à versão do Mr. Mike, que é a mais cobiçada pelos colecionadores, que é a versão mesmo de Toy Story. Mas fica a dica aí para quem sabe quem gosta de estar colocando os personagens na coleção, ou pelo menos quem gosta de ter os dois, ter a versão de Toy Story e a versão atualizada. E também, galera, a Mattel, eles lançaram um novo tubarão de Toy Story, tá? Então, sim, agora nós temos mais um boneco novo na escala de Action Figures da Mattel, beleza? Esse novo tubarão, tá? Ele tem articulações nas barbatanas, o que é bem interessante. O design dele está legal porque ele realmente tem um apito na boca. Não é funcional, claro, mas ele tem um apito na boca e também tem articulação na cauda, galera. E ele está vindo num pack, pelo que eu estava vendo aqui, que vem com... Vem tipo a cama do Andy, né? A cama do Andy com o travesseiro e tudo, com aquele visualzinho de cowboy antigo, né? Que era do Toy Story 1, né? Vem o tubarão, o Woody, Slinky, Porquinho, Rock Gibraltar, Rex e Aliens, tá? Ainda não tenho informação para vocês se esse pack vai vir para o Brasil ou se vai ser vendido ele encartelado separadamente, tá? Mas, né? Agora nós já sabemos que nós temos um novo personagem de Toy Story para adicionarmos a nossa coleção, né? O tubarão, né? E agora nós temos ele em edição aí da Mattel, o que é bem legal, bem interessante, certo? Finalmente a gente teve aí um dos atores do elenco já confirmado de Toy Story 5 se pronunciando sobre esse filme, porque tipo, até então ficou muito vazio, né? Tudo o que aconteceu, porque a gente só teve o CEO da Disney falando que teríamos um Toy Story 5, só que muita gente ainda não acreditava. Até hoje tem muita gente que ainda não acredita que teremos um novo Toy Story 5, só que isso já está mais do que confirmado, né? Então em entrevista ao Daily Mail, né? Que é um site bem famoso lá nos Estados Unidos, o Tim Allen, né? Que é o dublador oficial do Buzz lá na gringa, né? Nos Estados Unidos, que é um atorzão aí da Disney, ele faz vários filmes do Disney Channel e também fez um filme que eu gostava muito quando eu era criança, que é o Natal muito, muito louco. Nossa, eu tava muita risada com esse filme quando eu era criança. Ele comentou, né? Sobre o desenvolvimento de Toy Story 5, né? No qual ele vai retornar, não é nem... isso não é nem discutível mais, né? Que ele vai retornar com a voz do Buzz Lightyear, né? O Chris Evans, né? Que é o Capitão América, só fez a voz do Buzz Lightyear no filme Lightyear, que não tem nada a ver com Toy Story, tá? O Buzz mesmo, a voz do Buzz, é a voz do Tim Allen, tá bom? E ele disse o seguinte, abre aspas, Toy Story 5 meio que já está planejado há muito tempo, mas simplesmente não conseguimos começar a trabalhar nisso, até que a Disney anunciou oficialmente há uns dois meses. Me tornei amigo de muitas pessoas da franquia Toy Story, especialmente Tom Hanks. Sou abençoado por ter esses amigos em minha vida. Eu adoro esse personagem e adoro essa história. Estou ansioso para ler o roteiro. Então é meio que o seguinte, Toy Story 5 já não é novidade, entendeu? Já está planejado há bastante tempo, como ele mesmo comentou, né? Só que só agora, né? Eles conseguiram aí começar a trabalhar nesse filme e tal, mas ele ainda não leu o roteiro. Então tipo, o roteiro é novidade até mesmo pra ele, né? Então, aguardem galera, no canal aqui principalmente eu vou estar lançando muitas dessas notícias. Então, tudo que rolar lá fora eu vou estar dizendo aqui pra vocês, tá? E ele ainda acrescentou, né? Acho que está avançado. Eu sei que a equipe não faria esse projeto a menos que fosse muito bem feito. Então, nós tínhamos que manter em segredo. Tudo já estava em jogo antes mesmo do lançamento do filme Buzz Lightyear. Foi meio peculiar, né? Então o que acontece, pessoal? A equipe já tinha esse projeto, né? E eles não iam mexer na história de Toy Story 5 com o encerramento de Toy Story 4 se não fosse pra fazer algo realmente bom, algo que realmente acrescentasse. Então ele já tranquilizou os fãs, né? Então ele já sabia, só que ele tinha que manter em segredo, né? Óbvio, porque não podia estragar a surpresa. Porque já estava tudo planejado antes mesmo de acontecer o filme do Buzz Lightyear. Então tipo, meio que a Disney já deu uma pista pra gente que Toy Story iria ser expandido, né? Isso com o Lightyear, infelizmente deu errado. Mas Toy Story 5 tá vindo aí pra consertar tudo que o Lightyear estragou, né? Isso é o que a gente espera. Ainda sobre o Lightyear, né? O Tim Allen elogiou o trabalho do Chris Evans, né? Porque, pô, o Chris Evans mandou muito bem. Diferente do Marcos Mion aqui no Brasil, o Chris Evans fez um trabalho impecável na voz do Buzz Lightyear lá fora, tá? Eu mesmo assisti Lightyear em inglês e eu amei a dublagem do Chris Evans. Aquilo lá tá incrível, tá? Mas ele disse que não entendeu bem a proposta da animação. E isso foi, né, o que aconteceu com muita gente, né? Muita gente ficou confusa com o Lightyear. Peraí, é um filme dentro de um filme que o Andy assistiu? É tipo, é live action dentro do filme, mas não é o Buzz de verdade. É só um ator fazendo um filme dentro do filme. Então ficou tipo algo muito confuso. Eles mexeram assim com algo que não ficou legal, entendeu? O pessoal não gostou, é... Muita gente esperava ver personagens clássicos como o Booster, a Miranova, né? O XR, é... Alguns vilões clássicos também como o Orc e o Dark Mater, né? O próprio... aquele vilão que eu esqueço o nome dele que parece um morcego. Então... eu era uma dessas pessoas. Então, tipo, é compreensível, né, a... a frustração dessas pessoas, né? Mas eles inovaram, fizeram algo totalmente novo. E 75 funcionários da Pixar pagaram, né? Não sei se os caras sabiam. 75 funcionários da Pixar foram mandados embora esses dias atrás aí, tá? Porque eles estão fazendo realmente a limpa no estúdio, né? Porque eles querem que Lightyear seja algo perfeito. Inclusive, cara, o cara que dirigiu Lightyear, que foi um dos primeiros caras a modelar o Buzz lá em 95, foi mandado embora, né? Ele era diretor do filme Lightyear, mas o filme foi tão fracasso. E eles não querem que ele ponha a mão em Toy Story 5 que eles mandaram o cara embora. Simplesmente, entendeu? Ah, obrigado pelos seus 20 anos aí de... de... de trabalho. Obrigado. Olha a estatuazinha do Buzz que você ganhou aí, legal. Show de bola. Mas, cara, sinto muito. É... a porta é a serventia da rua, entendeu? O cara mandaram o cara embora mesmo. Ele mais outros 74 funcionários. 74 ou 75, não lembro ao certo. Mas, é... muita gente foi mandando embora da Pixar aí. Estamos fazendo um... um reestabelecimento de funcionários novos aí, né? E mantendo alguns antigos, né? Os melhores, né? E... pra que Toy Story 5 não seja o fiasco que foi Lightyear. Então, podem ficar tranquilos, tá? Não vai ser, né? O diretor de Lightyear mesmo já foi mandado embora. Beleza. É... mas é o que acontece, né, galera? Quando vocês pegam o cara que trabalha na modelagem de personagem pra colocar como diretor do filme Lightyear. Um filme, tipo, mega importante. São coisas completamente diferentes, né? O Tim Allen continua. São coisas completamente diferentes. Acho que o Chris Evans fez um ótimo trabalho. Mas foi um pouco confuso para todos nós que trabalhamos em Toy Story. Tipo, o que era real? Toy Story era real? Ou Lightyear era real? Entendeu? Ficou confuso até mesmo o pessoal que trabalhou em Toy Story, né? Então... Se o Tim Allen ficou confuso, quem somos nós pra não ficarmos, né? Mas galera, então... Essas são as notícias que eu tenho pra fazer pra vocês do nosso mundinho de Toy Story, tá? Aguardem que eu ainda tenho alguns vídeos pra fazer pra vocês aí sobre o Toy Story 5 mesmo, tá? É... um suposto novo vazamento aí. Vai sair vídeo essa semana, relaxa. E vai ter muito vídeo no canal ainda. Eu tenho... Eu tô começando a gravar agora, tá? Vocês vão ver que eu tô todos os vídeos com a mesma roupa. Mas é assim mesmo. Eu gravo tudo num dia só e depois eu edito nos outros dias. E lanço pra vocês um por um por dia. Às vezes dois por dia. Depende muito da quantidade de vídeos que eu gravei. Beleza? Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo. E eu fui. Tchau.